Fala galera, aqui falando é Charly Games 100 Tô querendo mais um vídeo com você E tô com minha mãe Estou aqui com ela E eu estou... Então, mãe Eu fiz minha maquete, gente Muito... Eu fiz minha raquete Minha maquete Só lá, gente E só lá Então a gente vai ver Mas mãe, dá um play aí pra gente Então... Então... Charly Games Dá play Bom, galera Voltei aqui Então, o que vocês estão vendo na minha mão? A maquete, gente Só lá Olha, tudo o planeta Olha Mercúrio Vênus Terra Marte Júpiter 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 Saturno Urano E Netuno, gente Olha, gente Cada... Olha Fica, olha Ó E também, gente Olha 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 pra trás Ficou muito bom Minha mãe fez isso Meu pai também Meu... Eu pintei isso daqui Ficou muito bom Ou talvez ou de perto Não ficou bom? Ficou, mãe? Falei pra... Muito bom Lindo, Charly Amanhã você tá levando pra escola É, gente O seu trabalho é de ciência O primeiro, hein, gente Então, gente Manda o teu like aí do vídeo Porque o vídeo vai ser muito maneiro Muito maneiro O que você quer aprender? Aprenda com Charly Sim, galera Se você quiser um mais vídeo como esse É só você falar aí Então, gente Tchau Então, gente Tchau E... Falou